Para mim, o modelo lógico de documentos é um dos mais sedutores dentro da área de bancos de dados. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de bancos de dados que eu estou dando na Unicamp. E a gente vem trabalhando com vários temas relacionados a banco de dados, a gente já falou sobre modelos lógicos. E nesse vídeo a gente está se deslocando para o modelo lógico de documentos. A gente tem trabalhado bastante com o modelo lógico de tabelas, mais especificamente o relacional. E agora a gente vai fazer um deslocamento e vai começar a olhar um pouco do mundo dos documentos. Então nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação geral do tema. E para apresentar esse tema eu quero trazer para vocês alguns problemas dessa área. Alguns cenários de por que eu usaria um banco de dados de documentos. Essa é uma questão fundamental toda vez que você vai trabalhar com banco de dados de documentos. Porque tabelas parecem tão boas, elas resolvem a minha questão, por que agora eu vou me meter com documentos. Então eu queria criar alguns cenários. E esses cenários, eu quero mostrar para vocês que é muito importante você entender quando usar. Não usar porque é novo, porque é diferente. Porque em muitos e muitos e muitos cenários o banco de dados relacional que a gente viu até agora vai ser bastante adequado. Os documentos... Então vamos pensar aqui, por exemplo, uma nota fiscal que vai ser acessada por um cliente. Aqui está escrito cliente de um banco de dados, não está muito bem escrito não. Eu diria por um cliente de uma loja. Então ele quer acessar esse banco de dados. Ele quer acessar essa nota fiscal. Então eu sou um cliente lá, eu vou puxar uma nota fiscal. E aí o que a gente vai ver nesse problema é que a nota fiscal ela é composta por vários sub-elementos, várias sub-partes. E se eu fosse entregar para o cara na forma de tabelas, eu ia ter que ter vários fragmentos de tabelas ligados. A tabela de cliente. Porque a gente já viu como a gente representaria isso no modelo relacional. A gente ia ter que normalizar, ter tabelas separadas e eu ia ter que entregar para o cliente um fragmento de pedaços de tabelas, alguma coisa assim. Então esse é o cenário número um que a gente vai ver que a gente empacotar isso no modelo que a gente vai chamar de documento. Vai ser muito mais adequado para entregar. Então aqui tem um cenário muito especial que eu quero que vocês prestem atenção, que é diferente do banco de dados relacional. Então eu posso ter um sistema que controla notas fiscais na minha empresa e esse sistema ele usa um modelo relacional e tabelas normalizadas. Não tem problema nenhum. Então vai ter uma tabela de nota fiscal, uma tabela de cliente, uma tabela de fornecedores, uma tabela de itens. O problema, na verdade, então aqui, é quando eu quero fazer uma interoperabilidade. Quando, por exemplo, alguém externo, a minha organização, precisa ter acesso a essa nota fiscal para fazer alguma coisa com ela. Esse alguém, ele não vai ter acesso a todas as minhas tabelas internas da empresa. Então eu preciso empacotar isso no modelo e entregar para essa pessoa. E aí surge um atrativo do modelo lógico de documentos, certo? Bom, um outro cenário é de prontuários. Então você imagina, e hoje em dia se fala muito disso, que você tem diferentes hospitais, centros de saúde que queiram, que precisem fazer, trocar prontuários de pacientes. Mas por que eu ia querer fazer isso? Por várias razões. A primeira é que às vezes um paciente ele é transferido de um lugar para o outro. E eu quero transferir eletronicamente esse prontuário. Um outro caso normal é que eu estou sendo atendido de um lugar diferente que eu normalmente vou e eu preciso que esse hospital, esse centro de saúde tenha acesso aos meus dados. Então é um cenário muito parecido. Às vezes o que a gente chama de prontuário de paciente, se a gente olhar dentro da empresa, isso envolveria várias tabelas, tabela de medicamentos, tabela de várias, né? As tabelas que controlam os quartos, várias coisas, várias tabelas de um sistema hospitalar e isso vai ser o meu prontuário. Só que na hora que eu for entregar isso para alguém, eu vou transferir de um hospital para o outro, esse cara ele não vai ter acesso a toda essa estrutura. Então eu preciso empacotar isso no modelo que permita que eu faça essa transferência, certo? Um outro exemplo interessante. Eu quero guardar dentro da... Eu quero criar um banco de dados e eu quero guardar estruturas de objetos, né? De desenho, gráficos. E esses objetos, eles podem ser desmembrados hierarquicamente. Então, por exemplo, tem empresas como companhias elétricas, né? E de abastecimento de água, que elas precisam controlar complexos, projetos extremamente complexos na cidade e numa cidade inteira. Então eles têm realmente sistemas sofisticados de gerenciamento de projetos que controlam os postos, os modelos, as lâmpadas. E elas têm um banco de dados que guarda tudo isso aí, né? E como é que eu faço para representar esses modelos? Então muitas vezes o modelo que empacota isso, né? A ideia de um modelo hierárquico, né? De objeto, que tem coisas, que tem subpartes, que tem subpartes. E aí a gente vai genericamente chamar isso de documento. Também se adequaria mais do que se eu ficasse pensando em tabelas, né? Um outro cenário... Vamos imaginar que eu quero... Eu tenho museus diferentes, né? Um museu de história natural, diferentes. E esses museus, por questões de pesquisa, por exemplo, isso é muito comum, eles querem trocar registros sobre certos animais pré-históricos. E o problema é que esses registros, muitas vezes, do mesmo jeito que eu falei dos plantuários, das plantificais, eles podem ter detalhamentos, podem ser mais complexos, e novamente eu tenho a mesma situação. Vocês estão vendo que eu peguei três cenários... Dos quatro cenários que eu apresentei agora, três envolvem essa ideia de que você precisa empacotar, colocar isso numa unidade para você poder ter acesso a dados ou fazer intercâmbio de dados, tá certo? Então, eu estou falando do modelo lógico de documentos, então não necessariamente o banco de dados que você tem por trás é de documentos, mas tem sido muito comum que em alguns desses cenários você guarde isso num banco de dados de documentos, né? O cenário número 5 que eu quero apresentar para vocês é você imaginar que você tem um sistema, e na verdade não é imaginar porque ele existe, né? O PubChem. E o PubChem, ele é um sistema que tem um catálogo gigantesco, o maior de todos aberto, né? de produtos químicos, componentes químicos, né? E o PubChem, ele precisa te entregar, né? Ou seja, assim, a aspirina, por exemplo, que é o que está aparecendo aí, né? Então ele vai precisar te entregar tudo o que ele tem sobre a aspirina, certo? Desde a composição química, detalhes, etc, etc. Então isso, novamente, é o mesmo problema que a gente viu nos outros cenários, né? Você imagina que o PubChem, talvez lá internamente, tenha centenas de tabelas interligadas com várias informações, mas na hora de te entregar ele precisa te empacotar ou organizar isso numa estrutura lógica que seja uma única unidade que a gente vai chamar aqui de documento. Então, esses cinco cenários que eu mostrei para vocês, eles têm o mesmo problema por trás, né? Ele quer representar uma coisa mais, que a gente vai chamar de semi-estruturada, a gente já falou sobre isso, vai retomar aqui, uma estrutura que geralmente vai ser hierárquica para poder fazer transferências ou representações mais sofisticadas. Então, hoje, eu não quero entrar em muito formalismo, eu quero mergulhar um pouco nesse problema. Eu quero entrar no problema, olhar ele por dentro, ver como é que ele se comporta, né? Então, para a gente explorar esse problema, eu escolhi o PubChem porque é um negócio que você pode acessar, você pode olhar comigo isso, né? E é um problema bem prático e interessante para a gente estudar, porque o PubChem é bem interessante no sentido de que ele tem... Ele é a maior coleção mundial de informações químicas livremente acessíveis. Pensa aí, eles têm muita informação, né? Você pode entrar nesse endereço aqui comigo. Então, eu vou puxar aqui o PubChem, né? Para entrar junto com você, tá? E aqui você pode fazer buscas, né? Você pode procurar coisas aqui dentro do PubChem e a gente vai fazer isso, tá certo? Na verdade, o que eu vou procurar aqui vai ser o que dá origem ao analgésico, né? A aspirina, que é o ácido acetil salicílico, que é o principal ativo, vamos chamar assim, o componente. Então, eu vou clicar e vou colocar aqui, e aí você vai ver que o PubChem vai me trazer vários registros onde está envolvido o ácido acetil salicílico. Não somente ele, individualmente, mas outros componentes em que ele está fazendo parte ou parte do processo. Aí ele me dá o Best Match aqui em cima, que é o cara que melhor atendeu a minha consulta, né? Sobre ácido acetil salicílico. Legal. Aí, o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui nesse Best Match, né? E ele vai abrir para mim. E aí, aqui, você vai ver que ele tem, naturalmente, uma estrutura de documento, né? Porque, o que eu estou chamando de documento, né? A gente vai, devagarinho, entrando nessa ideia e entendendo ela. Ela é uma estrutura, naturalmente, hierárquica, né? Você vai ver que ele tem, aqui, tópicos, ó. Estruturas, nomes e identificadores, elementos químicos. Eles têm, né? Bonito isso. Nossa, é lindo. Eu acho lindo esse cara. Então, isso aqui é uma estrutura, naturalmente, hierárquica, tá vendo? E por que hierárquica? Porque, se você pegar estruturas, por exemplo, aí ele tem 1.1, estrutura 2D. 1.2, estrutura 3D. É, gostou, né? Ah, isso aqui gira. Ah, você gostou, né? Ah, você vai ficar brincando de girar isso, né? Isso aqui é... Ah, não. Isso aqui não gira. Essa aqui é a estrutura de cristal. Alguma coisa me deu errado aqui. Deixa eu... Accept the Terms and Conditions. Vamos ver se ele vai me deixar continuar. Não sei o que aconteceu aqui. Alguma coisa... Ah, entendi. É porque eu cliquei e ele abriu, né? Tá. Ele abriu. Deixa eu voltar lá. Então, a gente tá aqui, né? E assim por diante, né? Você tá vendo aqui, olha. Nomes e identificadores, né? E aí tem 2.1, 2.1, 1.1, né? Então, ele vai... Ele tem uma estrutura naturalmente, né? Então, note... O que... Eu vou chamar isso que o PubKent tá me dando de documento. Tá certo? Ele tem um conjunto de dados que estão hierarquicamente estruturados. Elementos dentro de outros elementos, dentro de outros elementos. E ele cria essa estrutura. Tá certo? Só que isso aqui é a apresentação visual. Você tá dizendo, André, legal, entendi esse negócio aí. Mas você tá me falando visualmente o que é um documento ou uma estrutura hierarquica. A gente vai usar esses dois termos de forma intercambiável aqui. Tá certo? Porque, na verdade, o documento... Então, a gente... Quando a gente fala de banco de dados de documentos, é um nome mais moderno. A gente também fala de bancos de dados hierárquicos. Porque, de uma certa maneira, todo documento tem essa estrutura hierárquica. Então, a gente tá falando mais ou menos a mesma coisa. Tá certo? Aí, você tá vendo aqui, né? Bom... Agora, eu quero me deslocar com você para o modelo lógico. Como eu represento esse modelo lógico, né? Que seria de documento. E pra vocês entenderem os elementos, as implicações, etc. Eu resolvi trazer dois exemplos. Eu vou falar do XML e eu vou falar do JSON. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar muito superficialmente. Porque a nossa ideia aqui é só dar uma olhada geral nesse documento em XML e em JSON. Tá certo? Bom... Aí, eu vou recomendar que vocês entrem... Esse endereço ainda vai mudar. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Bom... Então, eu vou fazer de conta agora que eu sou uma máquina, né? E que eu quero acessar esses dados. Então, eu não quero que eles sejam apresentados para uma pessoa. Eu tô imaginando um modelo lógico, como se eu estivesse acessando um banco de dados. Eu sou uma máquina e eu quero acessar esses dados, né? É como, por exemplo, quando eu fiz SQL, uma query em SQL, né? Como é que eu faria nesse caso, tá certo? Bom... O PubCAM, ele tem uma API específica para você fazer esse acesso, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Eu tenho um outro vídeo que eu mostro detalhes sobre isso. Eu devo gravar outros mais para frente com detalhes. De como você usa essa API, né? O que eu quero hoje é explorar com vocês o documento que ele te entrega e o modelo lógico desse documento. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo de acesso aqui do ácido acetil salicílico, né? Então, na verdade, você tem aquele mesmo endereço do PubCAM. Aí você tem aqui a sigla REST. E a REST é uma forma, né? De acesso a serviços, né? Se você não sabe o que é, eu tenho vídeos específicos que eu explico isso. E essa aqui é uma classificação que o PubCAM dá para a interface dele. Pug Compound Name Aspirin. Isso tem na documentação dele lá, né? E aqui o XML, dizendo que você quer retornar esses dados em XML, tá? Eu acrescentei aqui um link, né? Onde você vai ter acesso a um tutorial, né? Eu vou pegar aqui para vocês para ver o tutorial. Um tutorial muito bem organizado, que fala desse PubRest, né? Que é essa interface. E aí, alguns exemplos que eu vou trazer aqui para vocês. Eu puxei desse tutorial. Eu recomendo que você acesse, tá bom? Então, nesse tutorial, eu tenho uma chamada aqui. E essa chamada, ela foi construída para ser feita por uma máquina, né? Então, eu tenho um endereço, né? É um endereço web, porque essa é uma chamada que a gente chama de REST, né? E ele vai retornar para mim alguma coisa. E essa primeira alguma coisa tem um sufixo aqui, XML, e a gente vai entender o que é. Tá certo? Então, eu vou agora abrir, executar essa chamada aqui no navegador. E a gente vai ver o que vai acontecer. Tá certo? Então, eu vou puxar aqui uma aba de navegador, tá? E eu vou colar aquele endereço que eu coloquei. E vocês vão ver que vai retornar aqui um documento que a gente chama XML, né? E o que é o XML? Então, aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que é fundamental, é que o PubChain, ele precisava pegar aquela estrutura hierárquica que ele tinha lá, que eu mostrei aquela organização, e te entregar os dados usando também uma hierarquia. Como é que ele fez isso, né? Então, esse é o segredo aqui, que a gente vai ver. Ele usou, por exemplo, o XML. O que é o XML? Eu tenho vídeos em que eu explico em detalhes, e eu devo detalhar mais aqui nessa disciplina o XML. Hoje eu não vou entrar em detalhes profundos, porque hoje a nossa intenção é fazer essa exploração inicial do modelo de documentos. Então, eu vou falar só os elementos básicos que você precisa saber sobre o XML, para a gente continuar trabalhando nesse documento aí, tá certo? Então, o XML é uma linguagem que foi criada em 96, tá? E ele lá, foi criada para ser usada na web. Na verdade, existia já uma linguagem chamada XML, que era muito mais complicada na época. E eles simplificaram. Naquela época também existia o HTML, que existe até hoje, né? Para construir páginas, só que o HTML era muito especializado. Eles queriam uma linguagem que você pudesse customizar para o cenário que você quisesse, para escrever documentos, né? Então, eles criaram o XML. E o XML, ele usa um princípio que é muito parecido com o HTML. Se você tem familiaridade com o HTML, você vai entender isso aqui rapidinho. Porque o HTML é uma linguagem para você descrever documentos. Só que no caso do HTML, você tem elementos pré-definidos. E no XML, você pode criar os seus próprios, né? Então, a gente diz que o XML é uma linguagem de marcação. Por quê? Porque você vai imaginar que existe um negócio chamado documento. E você vai usar os marcadores para agregar alguma informação adicional. Para você entender isso de uma forma muito rápida, eu vou pegar uma frase. Por exemplo, Horácio escreveu o livro Vida dos Dinossauros. É uma frase textual. E vamos supor que nessa frase, eu quero destacar qual é a parte dela que é o autor, qual é a parte dela que é a ação. Então, eu posso usar o que a gente chama de tags ou marcadores, que são esses caras que têm sinal de menor e maior. Então, usando os marcadores aqui, eu consegui isolar ali, né? Eu abro o tag e depois eu tenho barra, eu fecho o tag. Eu estou demarcando a área onde tem um autor, que é Horácio. Já o outro tag ação, eu usei para demarcar a segunda parte, que é escrever o livro Vida dos Dinossauros. Então, eu usei esses tags. E eles, por que eu tenho esse maior e menor? Porque eles usam isso para diferenciar o que a gente chama de conteúdo, que é a frase em si, Horácio escreveu o livro Vida dos Dinossauros, da marcação. E a marcação tem esse sinal de menor e maior. Então, você introduz marcação dentro do conteúdo e tem uma forma de diferenciar uma coisa da outra. A gente pode interpretar esse modelo, e aí a gente vai começar a entender o modelo hierárquico, como se eu tivesse um cara que eu vou chamar de elemento, porque essa construção que tem um abre o tag, fecha o tag, tudo que tem dentro dela, a gente chama de um elemento. Então, existe, por exemplo, um elemento que eu vou chamar de autor, e dentro dele tem o texto Horácio, e eu tenho um outro elemento que eu vou chamar de ação, e dentro dele eu tenho, escrevi o livro Vida dos Dinossauros. Então, eu tenho aqui dois elementos já. E no XML, então, esses elementos, eles delimitam as unidades, os marcadores delimitam unidades estruturais, que a gente chama de elementos, como a gente viu aqui. E no XML, eu sou obrigado a sempre ter um marcador que abrange tudo. Então, na verdade, na verdade, eu precisaria ter, num documento XML, um marcador grandão que abrange o documento inteiro. Aqui, por exemplo, eu criei um marcador sentença. Então, você está vendo que eu estou abrindo o marcador sentença aqui, e estou fechando aqui. O que significa que esses outros dois estão dentro dele. Você consegue entender isso? Essa ideia de abrir e fechar, permite que eu consiga colocar coisas dentro de coisas dentro de coisas. E eu posso imaginar isso como se fosse uma árvore. Então, a sentença, ela está na raiz da árvore. E os elementos, a autor e a ação, estão dentro, estão incorporados dentro de sentença. Então, eu vou construindo essa hierarquia. Vocês estão vendo, então, que o XML, ele tem essa vocação para representar coisas hierárquicas. Porque eu vou colocando tags dentro de tags, dentro de tags, e vou construindo essa estrutura hierárquica. Então, eu posso construir coisas bem sofisticadas. Como, por exemplo, esse documento que você está vendo aí. Então, eu botei dentro de ação, eu acrescentei lá, publicação, o tipo, que é livro, o título, que é vida dos dinossauros. Então, eu fui... Quer dizer, na verdade, o que eu fui construindo é uma coisa assim, ó. Eu vou aumentando essa árvore, né? Então, dentro de ação agora, eu tenho escrever o O e eu tenho a publicação. Dentro de publicação, eu tenho o título e o título. E eu posso ir construindo uma hierarquia na profundidade ou na complexidade que eu quiser. Então, isso, em linhas gerais, é como funciona o XML. Ele também tem a ideia de o que a gente chama de elemento vazio, que não tem nada dentro dele, né? E uma coisa que é muito importante, né? É que, nessa ideia de que eu posso criar esses marcadores, né? Eu comecei a ideia de que eu poderia colocar, vamos chamar assim, metadados. Eu posso colocar dados que não vão interferir no conteúdo. Por exemplo, não vão interferir assim. Eles não são o conteúdo, mas eles têm informações relacionadas ao conteúdo. Então, por exemplo, eu quero colocar o CPF e a data de nascimento de Horácio. Então, eu posso criar atributos, né? Dentro do elemento, como vocês estão vendo aí. Então, o elemento autor tem dois atributos. Cada atributo, eu sempre coloco o nome do atributo igual e o valor entre aspas, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o CPF dele e aqui eu tenho a data de nascimento. E eu posso fazer dessa maneira. Então, significa que agora esse elemento tem atributos, tá? Aí, existe uma confusão que eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu acho que eu vou ter oportunidade de gravar um vídeo para explicar isso. Quando uma coisa vai ser atributo, quando uma coisa vai ser o conteúdo do nó em si, né? E não existe uma regra muito estabelecida para isso. Uma das coisas que a gente sabe é o seguinte, por exemplo, o atributo, ele só acontece uma vez. Então, por exemplo, eu só posso ter um atributo de nome do CPF aqui, nesse elemento. Eu só posso ter um atributo de nome nascimento, por exemplo. Então, se eu tiver que ter alguma coisa que tenha repetições, por exemplo, pode ser interessante eu colocar dentro do conteúdo. Essa é uma regra simples. Não é muito fácil determinar e, muitas vezes, essa ambiguidade faz com que as pessoas usem soluções diferentes dentro do XML. Bacana! Então, agora que eu expliquei o que é o XML, eu quero voltar com vocês e olhar o documento. Então, vamos olhar esse documento. E eu quero que vocês comparem. Então, vocês estão vendo que isso aqui é uma hierarquia, né? Por exemplo, vamos pegar aqui esse cara aqui, AtomsEyed, por exemplo. Está vendo? Aqui, se você estiver no Firefox, ele tem esse mais e menos que vai permitindo que você abre e fecha a hierarquia. Está vendo? Então, por exemplo, aqui você tem PCCompounds, que é um elemento que provavelmente engloba vários componentes. Aqui você tem atributos dele, né? E aí, dentro dele, você só tem um elemento PCCompound. Mas eu estou imaginando que eles fizeram assim porque você poderia receber vários e não um só, né? Então, dentro do PCCompound, vamos ver quais são as partes que eu tenho. Eu tenho outras partes, está vendo? Muitos pedaços aqui. Mas eu tenho aqui, olha, por exemplo, eu tenho o PCCompound ID, os átomos, as ligações, coordenadas, cargas, propriedades, contagem. Então, por exemplo, propriedades. Aí aqui eu vou ter, você está vendo que tem uma hierarquia aqui, ó? Infodata, e aí eu tenho uma estrutura hierárquica, né? Elementos, dentro de elementos, dentro de elementos, que vão construindo esse documento. Então, eu estou usando o XML, colocando tags, dentro de tags, dentro de tags, com a estrutura hierárquica, para poder fazer o quê? Para pegar aquela estrutura hierárquica que você viu lá, visualmente, e construir uma estrutura de dados que te entregue isso numa unidade, um bloco. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é esse XML aqui, PC Compounds, ele é um documento e dentro dele, ele vai encapsular todas as informações do ácido acetil salicílico hierarquicamente numa única unidade. Então, o PC Chem, ele consegue te entregar um documento, um elemento, que tenha essa hierarquia com todos os dados que você precisa. Aí você vê a importância. imagina se a gente estivesse falando de tabela, como é que ele ia fazer isso? Ele ia ter que entregar um monte de pedacinho de tabela interligada, ia ser uma confusão. Então, vocês veem a importância, né, de ter um modelo hierárquico, você pode dar uma fuçada aqui, e aí você vai entender melhor. O outro carinha que a gente tem é o JSON, né? Então, o JSON, ele é uma outra representação, tá certo? As origens dele são diferentes do XML. Então, ele, na verdade, o JSON, ele já era uma representação que a linguagem JavaScript internamente usava para representar o objeto, né? E, no começo, ele existia lá dentro do, do JavaScript. Depois, alguém teve a ideia de dizer, puxa, isso aqui podia ser um padrão aberto para a gente fazer intercâmbio de dados. E aí surge o JSON, né? O JSON, ele parte da percepção de objetos, né? Então, você tem objetos e você tem hierarquia e os objetos, eles são naturalmente hierárquicos. Eu não sei se você já reparou isso, mas ele tem uma hierarquia, né? E por que ele é naturalmente hierárquico? Vamos ver aqui, por exemplo, aqui eu tenho um objeto vazio, né? Em JSON, um objeto vazio é abre chave e fecha chave. Existe isso, mas não tem nada dentro dele. Vamos dizer que eu quero criar um objeto pessoa que tem a nome, as Drupal e idade 25. Então, no JSON, aí você vai perceber que o JSON, ele tem uma vantagem sobre o XML, que ele tem uma estrutura muito mais leve, certo? E aí com isso, você, ele ganhou muito espaço, muito público por causa disso, né? E até para a legibilidade ele fica melhor, né? Então, por exemplo, você coloca sempre assim, abriu a chave, fechou a chave, coloca lá o atributo, dois pontos, o valor. Então, por exemplo, o nome, dois pontos, as Drupal. Vírgula, outro atributo, dois pontos, valor. Então, idade, dois pontos, Como idade é numérica, você não é obrigado a usar aspa, tá certo? Tá, então aqui eu fiz um objeto. Agora, André, como é que você faz essa história de ter uma coisa dentro de outra coisa, né? Por exemplo, você pode ter um vetor, né? Que você pode encarar isso como sendo um outro objeto. E você quer que o objeto de fora ele encapsule o objeto de dentro. Então, no JavaScript, para o vetor, você usa colchete, né? Então, eu botei lá vitórias e abro colchete e eu escrevo as datas de vitória. Então, no fundo, o que eu estou fazendo aqui é colocando um objeto, que é esse vetor, dentro de um outro objeto. Então, eu estou construindo já uma hierarquia do mesmo jeito que eu fazia lá no XML. Eu posso ir adiante. Por exemplo, eu posso imaginar, aqui não ficou bom, não ficou boa a fonte de letra. Melhorei aqui agora. Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho nome, Asdruba. Legal. Livro que Asdruba escolheu. Agora, eu quero colocar um objeto dentro de outro objeto. Então, eu boto o atributo, dois pontos, e abro uma chave. Quando eu boto o atributo, dois pontos, e abro a chave, eu estou botando um objeto dentro de outro objeto. Estou construindo, naturalmente, uma hierarquia. Está certo? E aí, dentro desse segundo objeto, eu posso seguir a mesma lógica. Título, dois pontos, Horácio Dino, ano, 2010. Então, eu tenho essa hierarquia aqui, onde você tem o objeto Asdruba, e dentro desse objeto Asdruba, você tem o objeto livro. Então, você está construindo, na verdade, uma hierarquia. a expiração são os objetos, mas a aplicação é muito semelhante à do XML. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, é que esse modelo lógico hierarquico, que a gente viu aqui, deixou, aqui ficou meio bagunçado, deixa eu dar uma melhorada aqui. Então, aqui, você imagina o seguinte, aquele exemplo que eu já dei lá, né? Asdruba, vamos imaginar que eu tenho um cara chamado Asdruba, né? O nome, aqui está nome, mas aqui, na verdade, seria idade. Nossa, está com uns bugs aqui, hein? Aqui seria idade, né? Corrigido. Então, nome, Asdruba, idade, 25, o livro que ele escreveu, né? E aí, é um objeto, dentro desse objeto, como eu tinha mostrado. Eu posso fazer a mesma coisa, é, em, XML? Posso. Então, veja, é, eu posso ter lá, um marcador maior, catálogo, que vai ter o catálogo de todos os autores, vamos dizer assim. Aí, dentro dos autores, eu posso ter autores, dentro dos autores, eu posso ter autor. Então, o equivalente, aquele JSON que eu mostrei, seria esse, a partir desse autor aqui, né? Então, nesse autor, eu teria lá. Note que eu, eu decidi, que eu ia colocar o nome e a idade, como atributos, de autor. Novamente, ah, mas, precisava ser desse jeito, não podia ser de outro? Podia. no XML, você tem várias opções, né? Eu, eu posso partir daquele caminho que eu mostrei anteriormente, que eu tenho o conteúdo e vou colocando os tags, mas tem muita gente e é muito comum que você tenha o tag lá, autor, por exemplo, e aí você vai colocando as coisas como atributo, como o nome, as durma, ou idade, 25. Aí, dentro desse tag, eu tenho outro tag, que é o livro que ele, que ele escreveu, né? Então, eu incorporo, né? Vai gerar uma estrutura assim. Então, na verdade, essa estrutura vale tanto para o XML, quanto para o JSON, e é para mostrar para vocês que, de uma certa maneira, eles são modelos lógicos que têm um papel equivalente. Eles têm diferenças entre si, do que um consegue fazer, o outro não consegue, vice-versa, um tem vantagem nos cenários, outro em outros, talvez a gente tenha mais oportunidade para olhar isso, mas é importante vocês entenderem esses dois caras, como, documentos. Eu queria agora, ir com vocês lá para o Pubicam, e dar uma olhada, né? Então, aqui, eu, a gente viu, todo o, o que a gente queria, na forma de XML, e agora, eu vou pedir para o Pubicam, que eu quero isso em JSON, né? E aí, você vai ver que o Pubicam, ele vai me entregar isso em JSON, né? É, ele botou de uma forma bonitinha aqui, se você pedir raw data aqui, ele vai botar, é, mais, mais, próximo, né? Do que a gente entende como sendo JSON, né? Então, você está vendo que ele tem lá, PC Compounds, é a mesma coisa, só que você vê que a legibilidade aqui é melhor, né? Eu acho, pelo menos, tá certo? E aí, você vai vendo, é, a estrutura, hierárquica, né? Do documento, né? Condenadas, tipo, ID, então, você vai vendo aqui, né? Que ele vai te entregando, uma estrutura hierárquica, né? Com elementos, dentro de elementos, dentro de elementos, ele constrói um documento, tá certo? Então, você vai vendo aqui, aquilo que eu já tinha mostrado, por exemplo, Props, aí você tem o RN, é um, é um, é um objeto dentro de outro objeto, né? Value, é um objeto dentro de outro objeto, que é Props, que, na verdade, é um vetor de outros objetos, e aí, você vai vendo que está dentro de um outro objeto, Então, você naturalmente tem aqui uma hierarquia, e um cenário ideal para você fazer intercâmbio de dados, para você acessar, etc, etc. Então, a intenção aqui era mostrar para vocês que esses dois, essas duas abordagens, elas conseguem atender ao mesmo, o mesmo tipo de problema, né? Legal. Então, é, deixa eu trazer aqui para vocês, então, agora, vamos refletir sobre o que a gente acabou de ver, né? Então, as características desse, 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 modelo lógico que a gente acabou de ver, que é o modelo lógico de, é, documentos, ou hierárquicos, se vocês preferirem, a gente pode usar, eu estou usando esses dois termos, de forma intercambiável. Então, até agora, a gente está bem acostumado a trabalhar com o modelo relacional, o modelo relacional, ele é um modelo estruturado, a gente viu, N questões de, restrições de integridade, de esquema, que faz com que o modelo relacional, ele seja muito bem comportado, né? Previsível, é, você consegue criar coisas muito consistentes, e isso é muito importante, tá? porque tem uma montanha de aplicações, ele provavelmente ainda é o modelo mais usado, né? Uma montanha de aplicações que, você imagina um banco, né? Ele quer um negócio consistente, ele quer um negócio que você tenha certas garantias, então, a gente viu isso. Só que, eu estou começando a introduzir para vocês, cenários, em que outros modelos, são adequados, né? Então, eu comecei a mostrar para você, o modelo semi-estruturado, né? E aí, na hora que eu mostrei para você, o modelo semi-estruturado, é, o modelo hierárquico, ele é classificado, esse de documentos, ele é classificado, semi-estruturado, e, uma das razões, é que os itens, eles podem ter estruturas variadas. Eu vou mostrar isso, eu vou voltar lá no Pubicam, e vou mostrar. Por exemplo, eu posso ter, dois componentes químicos, e as estruturas, elas podem mudar, vai ter, subpartes, que um vai ter, que o outro não vai ter, tá certo? É, grupos de itens, eles vão compartilhar, certas estruturas, daqui a pouco, vocês vão entender, melhor isso aí, tá certo? É, tá bacana. Então, ok, é, então, vamos, vamos, é, analisar o seguinte, primeiro, os documentos, eles são naturalmente hierárquicos, então, a gente viu, eu quero voltar, aquele exemplo, da nota fiscal, por exemplo, né, em que eu quero compartilhar com alguém, minha nota fiscal, e a nota fiscal, ela é naturalmente hierárquica, ela tem essa estrutura hierárquica, naturalmente, então, é, o modelo de documentos, ele pode ser interessante, principalmente, quando, eu quero empacotar, né, todos os dados, num único elemento, e mandar, como a gente já viu, né, a gente já viu exemplos, mostrando, né, eu posso pensar na nota fiscal, dentro dela tem o cliente, nome, detalhes do cliente, itens, e assim por diante, né, é, eu posso pegar, subpartes, da nota fiscal, e representar como subblocos do documento, né, e assim por diante, eu vou construindo essa estrutura hierárquica, que pode ser XML, pode ser JSON, né, é, e outra coisa que tem nos documentos, que é interessante, ele é semi-estruturado, então, significa que ele tem subestruturas comuns, com possibilidades de variação, né, então, você imagina, por exemplo, os prontuários, né, você poderia ter prontuários, né, que tem algumas estruturas parecidas, né, é, algumas partes, né, algumas subestruturas, por exemplo, sei lá, o paciente, né, o paciente, ele tem ID, nome, endereço, aqui também, só que na hora de representar o endereço, pode ser que esse aqui represente de um jeito, esse aqui represente de outro jeito, então, essa possibilidade de você ter blocos, né, comuns, mas com subestruturas que podem ser trocadas, é importante, né, por exemplo, você tem uma sessão de atendimento, aqui, os atendimentos ficam pendurados direto debaixo do prontuário, aqui não, você tem um bloco atendimentos, com cada atendimento, é, pendurado embaixo dele, só que o bloco atendimento é igual para os dois, por exemplo, então, essa ideia, é que você pode explorar nos documentos, não é, você pode ter, por exemplo, essas estruturas aqui, não é, é, comuns, aí você pode ter subestruturas, como o paciente, não é, que são comuns, subestruturas que se modificam, como o endereço, ele tem variações, não é, aqui os atendimentos podem ter variantes, não é, como eu já falei para vocês, aqui é um exemplo, se eu quisesse representar, eu já vou entrar nesse exemplo, deixa eu trazer aqui, mostrar como isso se reflete, por exemplo, no PubChain, né, no PubChain, a gente tinha, é, a gente tinha trazido aqui, o, a gente tinha trazido aqui, a aspirina, né, que tem essa estrutura mais ou menos comum, né, e se você pegar o Tilenol, que é um outro cara aqui, você vai ver que o Tilenol, ele vai ter uma estrutura mais ou menos semelhante, né, vai ter blocos equivalentes ao do, você vai ter blocos equivalentes, aquele da aspirina, porque os dois são analgésicos, então vocês vão ver que tem, aqui ó, eu posso até ir fechando aqui ó, átomos, bonds, coordenadas, propriedades, tá certo? Aqui se você pegar as aspirinas, você também vai ter, átomos, bounds, coordenadas, propriedades, mas, você pode, a depender, por exemplo, vamos supor, que eu estou pegando uma coisa muito diferente, né, por exemplo, eu vou pegar aqui, não em XML, mas o documento, para a gente entender, eu estou pegando uma proteína spike do coronavírus, né, se eu quisesse trazer ela para o PubChem, você ia perceber que para a proteína, né, ele ia ter algumas coisas comuns, eu não vou entrar agora no XML, mas ele ia ter algumas coisas comuns, algumas substruturas comuns, porque ele também é um componente químico, mas, coisas diferentes, porque uma proteína vai ter ali, é, algumas características diferentes, então a ideia do documento, é que eu posso ter blocos, né, que são iguais, blocos que são diferentes, e posso organizar isso, né, sub-blocos, né, é, de acordo com o que eu estiver entregando, né, então, é, eu posso ter essas, essas mudanças, essas mudanças, tá certo? É, uma outra coisa, é, interessante a gente analisar, é, eu vou pular isso aqui, depois eu volto, tá, aquela do Museu de História Natural, que eu falei do problema, né, então, imagina uma ficha, complexa, né, em que eu quero fazer o intercâmbio, dessa ficha, que ela está simplificada, mas imagina que ela tem sub-campos, tem uma hierarquia, como a gente tem visto aqui, né, e que eu quero compartilhar isso com, 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 os museus, né, é, aí, é, vocês vão perceber aqui, então, que você vai ter, a, a, as vários tipos de ficha, você vai ter as várias fichas, e isso, se eu fosse representar em tabelas, eu ia ter aquele, aquele tradicional problema, que essa tabela ia estar relacionada com outras tabelas, e eu teria que, é, recortar vários, por exemplo, sei lá, o lugar de origem, outras informações, teriam que ter outras tabelas, e eu teria essa, 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 esse problema, então, as tabelas, elas são ótimas para você ter esquemas previsíveis, né, mas, e a parte do compartilhamento, como é que fica? Então, uma estrutura hierárquica, como um documento, como eu já tinha falado, ela vai permitir que eu, eu empacote, tudo que eu quero, compartilhar sobre aqueles animais pré-históricos, certo? E, então, cada ficha que eu quero compartilhar, por exemplo, com outro museu, viraria uma estrutura hierárquica com essa, viraria um documento, tá certo? É, isso, parece interessante, né, mas, isso vai ter limitações, tá certo? É, por exemplo, eu vou ter o famoso problema da redundância, né, então, esse preciosauro, dolicodeiros aqui, esse negócio, preciso corrigir, tá fora do lugar, mas esse preciosauro que tá aqui, é o mesmo que tá aqui, esse lime regis é o mesmo que tá aqui, então, a gente estudou em banco de dados relacionais, a questão da normalização, né, eu vou ter banco de dados, eu vou ter informações que são redundantes, é, nos diversos documentos, e isso me traz o seguinte problema, como é que eu lido com essa redundância, né, como é que eu, é, trabalharia pra não precisar ficar repetindo a informação, pode gerar inconsistência, etc, etc, tá certo? O modelo hierárquico tem estratégias pra isso, né, você pode fazer um elemento da hierarquia, fazer referência a outro, por exemplo, um autor pode fazer uma referência a um livro, isso é possível, tá certo? Só que, é, eu diria que, em alguns aspectos, isso não fica tão, é, prático de, de construir as relações, como no modelo relacional, o modelo não foi feito exatamente, pra você normalizar as coisas, né, apesar de ser possível, então, é, tem um limite, que se você tentar usar o modelo hierárquico, o modelo de documentos, pra substituir o que você faria, com o modelo relacional e com as tabelas, você na verdade vai ter um problema, tá certo? porque você vai começar a ter que fazer todos esses links entre partes, e ele vai ficar muito próximo ao que você iria querer fazer com o modelo relacional, e em muitos casos o modelo relacional vai se comportar melhor. então, é, é só pra dizer pra vocês o seguinte, o modelo de documentos, ele não é um, um silver bullet, que vai resolver todos os problemas a partir de agora, ele é apenas, é, uma bala de prata, né, ele é apenas uma solução, é, pra alguns cenários, então, a gente poderia pensar, inclusive, que, internamente, esse sistema estaria representado como tabelas, né, uma tabela de animais pré-históricos, uma tabela de localizações, uma tabela, e na hora de fazer o compartilhamento, ele produz dinamicamente o documento, então, não necessariamente, o banco de dados que guarda a informação, ele é um banco de documentos, tá certo? é, aí, a gente tem, aquele exemplo dos objetos de CAD, que são aqueles objetos gráficos, nesse caso, e aí, entra um cenário interessante, pode ser interessante guardar os objetos, num banco de dados de documentos, ou seja, guardar essa hierarquia, então, a gente já viu aqui, que os documentos, eles são naturalmente hierárquicos, e um exemplo como esse, é, é, ele poderia ser resolvido, tranquilamente, com um banco de dados, é, de documentos, inclusive, tem, hoje, tem especificações gráficas, por exemplo, o SVG, é uma especificação, em XML, para representar, é, desenhos geométricos, né, e gráficos, etc, então, você pode, por exemplo, já, já teria, essa estrutura, né, e você pode fazer essa, essa composição de coisas, dentro de coisas, e assim por diante, então, é, um cenário como esse, seria um candidato natural, a você, ter o banco de dados, nativamente, né, esse é um exemplo, que foi muito usado, na época, que se falava de banco de dados, orientados a objetos, que também existe, né, quer dizer, se falava, até hoje existe, mas teve uma época, que se acreditava, que eles iriam substituir, os banco de dados, relacionais, etc, e não é bem assim, a gente pode dizer, que os bancos de dados, orientados a objetos, eles tem muitas características, equivalentes, aquelas que a gente vê, nos documentos, né, só que eles tem outras, eles tinham outras, ambições, como você representar, um objeto completo, com métodos, poder chamar métodos, lá no banco de dados, que não é o caso, dos, os bancos de dados, de documentos, né, Eu quero voltar a esse exemplo aqui, então, é, cadê, é um exemplo que eu falei, sobre representar o estado de um jogo, com uma hierarquia de objetos, tem casos, em que você, naturalmente, quer pegar o seu objeto, que é um objeto, que está sendo executado, na sua, na sua máquina, né, no seu, no seu sistema, e você quer guardar aquilo ali, como objeto inteiro, para depois recuperar, um exemplo clássico, é o estado de um jogo, você está jogando lá, aí você tem várias informações, sobre, o número de, de, de títulos, que o cara conseguiu, em que lugar ele está, quantos, não sei, quando ele matou, não sei o que, está lá, e aí você quer, guardar tudo isso, para depois, é, daqui a, sei lá, amanhã, ele poder retomar esse estado, e jogar, então, ao invés de ter várias tabelas, com várias informações, representando isso, você pode transformar isso em um objeto, guardar isso como um documento, inteiro, e aí, depois, você recupera ele, e continua funcionando, e, 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 essa relação entre objeto e documento, é muito natural, até porque o Jason, é um modelo de objetos, né, então, tem muitas linguagens, que dão suporte, a você pegar, a sua estrutura, do objeto, com subpargina, certo, e, fazer o que a gente chama, de serialização, transforma ele, num objeto, e guarda, no banco de dados, tá certo, então, é, existe essa vocação natural, né, de, de fazer as coisas, tá certo, tem bancos de dados, como eu falei, que são nativamente, é, para guardar documentos, o banco DB é um deles, ele guarda coisas em Jason, esses três, que eu estou mostrando aqui, eles são mais, ligados à área do Jason, né, o que eles chamam de documento, é um modelo em Jason, que você pode guardar, então, você pode guardar as coisas em Jason, eu tenho vídeos aqui nesse canal, que eu mostro, por exemplo, o Mongo, né, você pega o objeto Jason, guarda, recupera, se liga um objeto Jason, em outro objeto Jason, e assim por diante, o CauchDB, e a Amazon, tem, é, bancos de dados nessa direção, tem também bancos de dados, que trabalham com XML, né, então, você pode pegar os elementos XML, e guardar no banco de dados, como o, o BaseX, e o ExistDB, tá certo, mas como eu falei, não necessariamente, você precisa usar um banco de dados, de documentos, você pode sim, é, usar, ter um, um banco de dados relacional, e, na hora de fazer o compartilhamento, exportação, etc, etc, você exporta aquilo que você quer, como, é, XML, ou como Jason, tá, então, eu, esse vídeo é muito mais explorando o modelo lógico, não necessariamente ainda o banco de dados, de documentos, tá certo, bom, espero que eu tenha conseguido fazer uma introdução, ao modelo lógico de documentos, mais pra frente a gente vai ver mais coisas, essa é a minha página, se quiser mais informações, é, aqui os agradecimentos às imagens, é, e a licença, obrigado. 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 Obrigado.